Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 59 de Flystimulei Corsice. Eu vou passar um focinho saindo de São Paulo, Guarulhos, conquistindo a Florianópolis, no Boeing 737-800K Gol. Aí a gente tá ficando cansável galera, que agora provavelmente a Gol devolveu essas aeronaves por causa da crise com o Corona Fírus. Mas bom, vamos fazer um focinho até Floripa, tá? Porque isso aqui é nosso autocicultos pra ter esse 1000 PS, então bora lá. Bom, vamos sair lá. Vamos recampinar a velocidade aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá, a partir de 1, 2, 1. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que ia fazer, galera, o Boeing 737 Max, cá, propicito, a vingura é o que não fiz, cá. Tá lá no meu blog, não vamos voar circular, cá. O Boeing 737 Max, eu gostei lá na Gol, cá. Retorados à polícia. Retorados à polícia. Clear for take-off, runway niner left, departure to the south, approved. Clear for take-off, runway niner left, Boeing off to Quebec. Clear for take-off, runway niner left. Vai, son, suke-cola. Integrated for take-off. Clear for take-off. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?